Música Música Nascido em Limeira, no interior de São Paulo, o brasileiro Antônio Guarino Filho viveu em Ribeirão Preto, constituiu família com sua esposa Sônia Espanol. E teve três filhos, Solange, Carmen e Antônio. Música Faleceu aos 78 anos em 2003. Pintor letrista de profissão, constituiu sociedade com outro grande artista plástico, o senhor Arnaldo Moulin. Numa parceria de 40 anos, fizeram grandes obras na cidade de Ribeirão Preto, inclusive a decoração artística de tradicionais bailes carnavalescos no clube de regatas e sociedade recreativa. Música 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 Uma de suas primeiras obras. O ano era 1935 e o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Antônio Guarino Filho estava com 10 anos de idade quando elaborou essa obra utilizando papel, lápis grafite, lápis de cor e carvão. A intenção do seu pai era enviar a obra para o presidente da república, a fim de que concorresse a uma bolsa de estudos no exterior. Música 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 A sua obra no contexto da arte contemporânea demonstra uma liberdade de expressão com características do autodidata. Música É considerado um figurativo que foge do academicismo pelo tratamento que dá as formas e as cores, onde consegue transmitir com liberdade de traços uma força a qual torna seu trabalho com uma característica muito especial. Música 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 Música